A família de Denise Ferreira da Silva veio de São Paulo, chegou em Goiânia no começo da tarde. A tia diz que eles ficaram sabendo do crime através de uma vizinha da Denise. Uma vizinha que conseguiu no celular dela, conseguiu os contatos e ficou ligando para todos os contatos e conseguiu falar com a minha família, falou com a minha nora e avisou que tinha que avisar todo mundo, tinha que falar para a família, avisar para a mãe dela inclusive o que tinha ocorrido. E de Vonetti diz que a família sabia que o casal vivia brigando, mas eles não acreditavam que o motorista, Aginaldo Coelho de 50 anos, seria capaz de matar Denise. Ainda segundo a família, uma vez ele teria levado um caminhão para recolher todas as coisas da casa onde eles moravam. Agressão física nós nunca tivemos conhecimento, só mesmo agressão verbal e discussões dentro da casa, que é o que a gente sabe, mas nunca nada mais sério. Uma vez ele ameaçou ela, mas a gente não imaginava que fosse chegar esse desfecho. Denise foi morta na casa que morava nesse condomínio no setor Oriente Ville, em Goiânia, pelo ex-marido com quem ela estava há cinco anos. O crime aconteceu por volta das três da manhã dessa segunda-feira. Vizinhos confirmaram que as brigas entre o casal eram constantes. Mas naquela madrugada, Aginaldo chegou armado, arrombou a porta com o pé e depois de uma discussão, atirou duas vezes contra a ex-mulher. Um dos tiros atingiu o pescoço de Denise, que estava grávida de quatro meses. O filho que ela esperava era do suspeito. Depois do crime, ele sumiu, mas foi preso pela polícia civil na tarde dessa segunda-feira, em Anápolis, na casa de parentes. De acordo com o delegado que investiga o caso, ele confessou o crime. Segundo ele, a motivação foi justamente questões passionais, né? Segundo ele, a esposa estava com mensagens amorosas com outras pessoas. E aí ele, possuído por esse sentimento de fúria e raiva, motivou essa prática desse crime. Denise foi morta na frente do filho, que tem apenas seis anos. O pai da criança e ex-marido dela diz que eles sempre tiveram um relacionamento tranquilo. De um ano pra cá, ficou até melhor. A gente estava de boa, conversava de boa. Ela sempre trazia um menino nas férias, no final de ano, pra passar aqui com a minha família. Tranquilo. Segundo o Fábio, o filho dele já havia comentado sobre as brigas entre a mãe e o padrasto. Alguma vez ele falou que o Aguinaldo brigava com a mãe dele, né? Mas ele não era muito de falar referente a isso daí, não. A criança, que assistiu a mãe ser morta, ficou na casa de um amigo da vítima. E o pai veio de São Paulo para buscar o menino. Levar pra casa, né? A guarda estava com a Denise. O clima aqui no condomínio ainda é de muita tristeza. Os moradores não querem falar sobre o assunto e a nossa entrada não foi autorizada. O pai do menino, que presenciou o crime, está lá dentro, nesse momento, buscando o filho. Ele disse que agora tem uma preocupação. Como vai levar o corpo da ex-mulher pra São Paulo, já que, segundo ele, a família não tem dinheiro pra isso. Aguinaldo trabalhava como motorista da dupla Henrique e Juliano. E conheceu Denise durante uma viagem a São Paulo. Como é que vocês recebem a notícia da prisão do suspeito? Um alívio nesse momento, né? Porque a minha preocupação era de que ele conseguisse fugir do período fragrancial. Mas isso, pelo menos, a gente já conseguiu. E as possibilidades dele ficar preso são muito maiores.